Beleza? Puro então pessoal, eu já botei aqui o código para chamar ele, já deixei tudo prontinho para a gente não perder tempo com isso. Só vou jogar ele aqui para a minha direita aqui também. E é o seguinte pessoal, agora vai começar a entrar em uma parte muito bacana, que é o seguinte. Deixa eu só já jogar ele aqui para a direita. Que é o seguinte, nós vamos ter que acessar a base de dados, né? A gente vai ter que acessar esse nosso banco que nós criamos. Então como a gente vai fazer isso aqui? Eu poderia fazer isso aqui dentro do próprio código aqui, mas vamos fazer aqui uma coisa legal, né? Que é usando o servidor de aplicação, usando o DataSnap, que é o que eu já ensinei aqui nos cursos anteriores. A gente sempre trabalhou com o DataSnap, então vamos continuar. É claro que pessoal, eu não vou ficar ensinando aqui o DataSnap, tá? Pessoal, por favor, não vou ficar ensinando isso aqui, tá ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui um novo projeto, tá ok? E aqui vejo que ele já cai aqui então no DataSnap. Vejo que eu já ensinei a parte do DataSnap REST Application, também já ensinei bastante coisa relacionada aqui ao DataSnap. Vamos pegar esse DataSnap Server aqui, vamos lá? Ok. Ok. Bom, então ele vai vir aqui, Forms Application, Trabalhar com Form Application. Aqui é o seguinte pessoal, o servidor poderia criar um FireMonkey, né? Poderia, mas vamos fazer, tanto faz na verdade. Se você usar o FireMonkey, você pode criar algo mais personalizado. Mas aqui o nosso objetivo é só ter um servidor de aplicação, né? Se você quiser realmente dominar mais isso aqui, veja lá meu curso lá de DataSnap, onde a gente fez bastante coisa bem legal nele, certo? Vamos usar aqui TCP e IP, ok. Beleza, vamos ter um servidor. Eu posso adicionar os exemplos. Eu vou deixar aqui o default, tá? Vamos testar a minha porta para ver se está ok. Está liberado, ok. Certo? E vamos finalizar aqui. Bom, aqui nós temos aqui o T-Component. Vamos usar aqui o T-Server módulo aqui. A gente vai adicionar aqui os nossos módulos aqui dentro de conexão, tá ok? Então, olha só. Vamos aguardar aqui que ele já está gerando aqui o nosso servidor aqui de aplicação, o DataSnap. Ufa! Gerou ele aqui, tá ok? Então, veja que esse cara aqui é o nosso servidor, tá ok? Vamos salvar esse cara aqui como... E aí é o seguinte. O que é que nós vamos fazer? Vamos botar ele aqui dentro do nosso IoT, né? Aqui nós temos o nosso projeto que a gente acabou deixando como sendo o projeto 1, né? E, na verdade, vai ser todos os projetos aqui. Vamos botar aqui dentro, então, uma pastinha chamada, então, server DataSnap. Ok? Beleza. Então, esse aqui vai ficar o meu servidor. Ok? Vamos entrar aqui dentro dele. Aqui, vamos botar aqui o server. Pode ser? Pode ser. Eu vou deixar esse nome mesmo aqui para a gente não perder tempo aqui. Server Methods21. Beleza. E aqui, vou botar aqui, então, server Beacon. Ok? Nosso servidor, né? Aqui, o nosso grupo... Vou deixar aqui, sim. Aqui mesmo. Tá ok. Bueno, pessoal, é o seguinte. Tá aqui, então, o nosso projeto 1 e temos o nosso server aqui. Esse servidor aqui, eu não vou me estressar com isso, tá ok, pessoal? Eu vou deixar bem simples aqui, certo? Só vou colocar aqui que o servidor está rodando. Quando for executado, é porque o servidor está rodando e deu para a bola, tá? Sem estresse aqui, porque não é esse o nosso objetivo, né? Então, servidor rodando. Ok? Certo. Vamos aumentar um pouquinho só para, pelo menos, a gente poder enxergar. Chega a uma certa idade, a gente já não enxerga mais direito, né? Então, tá aqui, então, o servidor rodando aqui. Tá aqui no tamanho 18 aqui. Deixa eu ver. Ok. Então, pessoal, é o seguinte. Tá aqui o nosso servidor. Deixamos esse cara aqui. Se tu quiser aprender a personalizar, a ligar chave para ativar o servidor, fazer uma coisa personalizada, bonita, com efeito, pega lá o meu curso de data de Snap onde eu ensinei isso. Então, aqui vai ser uma coisa bem simples só para a gente fazer o trem funcionar, tá? Ok? Vejo que está form 1 mesmo. Então, já vou nomear também o formulário aqui para ficar form server aqui. Senão, fica complicado a gente se achar depois. Então, é fm server. Ok? Beleza. E aí, nós temos agora o seguinte. Nós temos o server container. Certo que está aqui o meu servidor, né? Que eu já ensinei lá no curso de data de Snap. Então, vou... Inclusive, nos cursos anteriores de mobile também a gente trabalhou. E aqui está o nosso server métodos, onde a gente vai estar fazendo a conexão com o nosso banco de dados. Tá ok, pessoal? Bom, então, o que nós vamos fazer? A gente vai usar, então, o FireDAC para trabalhar aqui com a parte de banco de dados. Conforme a gente já vinha trabalhando, pegamos, então, aqui o Connection aqui. Certo? Esse cara aqui para a gente estar manipulando a nossa base de dados. Ok? Então, com quem que a gente vai se conectar? Vamos nos conectar lá com o nosso PG... PG... Posteguri. É esse cara aqui. A nossa base de dados. Qual que é o nome que eu dei lá? Que eu já não lembro mais. Espera aí. Que nome que eu dei lá foi... iBeacon. Beleza, então. É iBeacon. iBeacon. Ok. Beleza pura. 5432... É esse cara aqui. Username. Botei o nome de Nerison aqui para o username dele, tá? Ok. Beleza pura. Vamos agora só desativar esse login aqui. E vamos ativar aqui ele. Ok? Opa! Deixa eu ver o que deu aqui. O problema é com a minha senha. Meu Deus. Que senha que eu vou ter aqui? Acho que foi Nerison1234. Espera aí. Já não lembro mais qual que foi a senha. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Ah, perdão, pessoal. Aqui é o usuário. Sinceramente, eu não li ali do lado. Perdão. Aqui é Nerison. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ok. Conectou. Beleza pura. Certo? Aqui o meu servidor. Já vamos trazer aqui o cursor aqui também. Vamos trazer aqui o nosso PG aqui também. Certo? Beleza pura. Então, aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Esse cara aqui é o que vai... Através dele, a gente vai nos comunicar, então, com a base de dados. Certo? Então, nós temos aqui, então, aqui dentro aqui, a gente vai pegar, então, o comando aqui para a gente trazer, fazer o select de tudo que nós temos lá na nossa tabela. Ok? Com isso, a gente poderia usar aqui vários... Vamos pegar esse cara aqui mesmo. Tá? Então, vejo que ele automaticamente já se conectou aqui com esse connection. Certo? E aqui dentro, a gente já pode dar aqui um select aqui. Opa! Select asterisco from... Como é que é o nome da minha tabela lá? Que eu já não lembro mais. Acho que é usuários que nós criamos lá. É usuários. Está vendo aqui? Essa é a minha tabela aqui. Está dentro aqui do esquema public. Ok? Então, vamos executar ele aqui. Beleza. Uso. Eu não tenho nada lá, então, ele já me trouxe aqui. Tudo bem. Vamos agora adicionar os meus campos aqui. Pessoal, lembrando que... Agora, a gente vai ter que prover esses dados lá para o nosso cliente. Tá ok? Só antes, eu só vou renomear esse cara aqui que está muito feio, né? Pelo amor de Deus. Então, fdquery. Lembra daqui? Usuários. Usuários. Beleza. Se nós ativarmos ele aqui. Aperta lá. Beleza. Pura. Tá ok? Então, é o seguinte, pessoal. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Vamos ter que prover esses dados. Nosso provider aqui. A gente vai ter que prover esses dados lá para o nosso cliente. Tá ok? Então, botamos esse cara aqui. Dataset provider de usuários. E quem é que nós vamos pegar? A gente vai pegar esse cara aqui. Fdquery. Usuários. Com isso, então, eu consigo estar enviando os dados lá para o meu cliente. Tá ok? Feito isso. Vamos rodar aqui no servidor. Claro, pessoal. Tudo isso aqui, a gente poderia fazer via programação. A gente poderia vir aqui e dar select. Poderia filtrar. A gente poderia passar como parâmetro o código para ler. Mas aí, eu acabo perdendo muito tempo aqui com o Datasnap. Certo? E eu quero fazer de uma forma mais simples aqui para vocês. Tá ok? Então, se tu quiser implementar mais coisas aqui. Pega lá o meu curso de Datasnap. Onde realmente a gente debulhou mais e sem vídeo-aulas só sobre Datasnap. E aí, tu faz o que tu quiser. Tá ok? Então, vamos fazer aqui uma coisa um pouquinho mais simples para ser mais prática para vocês. Tá ok? Senão fica um curso de Datasnap em vez de ser um curso aqui de iBeacon. Tá ok? Beleza. Estamos prontos aqui. Vamos só rodar aqui ele. Vamos só rodar ele aqui. Vamos lá rodando ele aqui. Ele tem que estar rodando para a gente poder estar usando. E claro que depois a gente pode pegar e ficar aqui e jogar lá para a Amazon. Jogar lá para qualquer servidor. E estar utilizando à vontade. Tá ok? Então, depois tu faz o que tu quiser. A gente vai botar ele aqui localmente neste momento. Mas depois coloca onde quiser. Talvez até se der tempo, até nesse curso mesmo. A gente coloca aí num servidor online. Mas, de qualquer forma, eu também ensinei nos cursos anteriores. Tá ok, pessoal? Meu servidor está rodando. Tá beleza. A partir de agora eu posso estar trabalhando com esse pad aqui. A partir de agora eu posso estar usando ele normalmente. Tá ok, pessoal? Então, o próximo vídeo de aula a gente continua. Vamos criar então aqui o nosso cliente para poder ter acesso a esse servidor. Tá bom? Um grande abraço. Até mais. E tchau. Tchau.